Olá, a rotina de quem está fazendo tratamento de saúde fica mais leve e acolhedora quando se tem um lugar como este para ficar. Estamos na Casa de Apoio São José, que recebe pessoas de várias cidades de Santa Catarina e também de outros estados. Vamos conhecer no ponto org, que está começando. A Casa tem estrutura para receber 33 pessoas. Todo dia chegam novos hóspedes vindos de várias cidades de Santa Catarina e de outros estados. São pessoas que precisam pernoitar em São José, mas não tem onde ficar. Dona Dejanir veio de Concórdia com a filha, que faz tratamento depois de uma cirurgia para a retirada de um tumor no cérebro. Olha, essa Casa de Apoio foi uma benção que a gente conseguiu, porque a gente não sabia dela e desde que a gente foi informado, a gente continua vindo aqui e aqui a gente é muito bem recebido. Se não fosse isso, a gente nem teria condições de se tratar, porque a gente já vende Concórdia, que é longe. Então, essa Casa de Apoio, para nós é tudo. Se não fosse ela, nós não teríamos condições de manter esse tratamento com ela. Ela tem bastante dificuldade. Depois que ela fez a cirurgia, ela ficou com bastante dificuldade na memória. Tem dias que ela está bem, tem dias que já fica com mais dificuldade. É uma oportunidade ter essa casa, porque aqui a gente, tendo primeiramente assistente social, que dá esse, passando por ela, a gente vem para cá. O padre, que é uma benção, uma pessoa abençoada, muito querido. A gente também ajuda, colabora. A gente ajuda, não é, mãe? Com certeza. Nas tarefas que a gente tem condições, a gente ajuda a auxiliar. Apesar que os funcionários, eles fazem bastante coisas, e todos que estão na casa também auxiliam. Então, eu vejo que isso é importante também para as nossas tarefas do dia a dia. Almoço, café da manhã, lanche da tarde. Cleia nos mostra toda a estrutura da casa. Aqui tem lavanderia, espaço de convivência, galinhas e uma horta, com espaço para compostagem de adubo orgânico. A casa está sempre arrumada no capricho. Resultado do trabalho e da dedicação da equipe e dos próprios hóspedes. A gente faz esse trabalho, assim, de fazer com que a pessoa se sinta bem. A gente, né, terminou o café, a gente já pede que cada um leve o seu prato até a pia. E aí, geralmente, a gente faz ali um jogo de um lavar, outro enxaguar, outro secar. Enquanto isso, os outros já estão limpando o refeitório, outros já estão lá em cima limpando a parte de cima, outros na porta, a gente vai fazer, né? Então, eu já vou dando aqueles kitzinhos ali, balde, pano, tudo. Porque a pessoa se sente em casa, a casa continua limpa, né? Porque é rotativo, né? E a pessoa se sente bem, ela se sente parte da casa, né? Então, seria muito ruim para ela ficar nos quartos. Então, a gente faz esse trabalho de convidá-los, né? Ajudar, né? Então, vai ser um café maravilhoso, todo mundo gosta, certo? Tchau, tchau. Tchau, tchau. O momento de oração e integração entre os hóspedes. Sempre que pode, o padre Almir José, que também mora aqui, participa do café. Ele também trabalha no setor de humanização do Hospital Regional de São José, onde a história da casa começou. Muitas pessoas ficavam dormindo na capela, daí era um espaço que eu frequentava bastante, eu ia lá na capela, encontrava as pessoas por lá, e aí, então, a gente acabava, não tinha um lugar para levar essas pessoas, então eu levava elas para a sala da humanização. Eu morava próximo do hospital, na época, num apartamento ali, e aí eu levava as pessoas lá para o apartamento também. Então, o lamelar era bem pequeno, assim, cabia no máximo duas, três pessoas. A procura era muito grande, as pessoas ficavam dormindo ou na capela, ou nos bancos do lado de fora do hospital, alguns casos embaixo de árvores, ou dentro do carro, quando tinha. Contava mais na época, falava mais alto a vontade de ajudar o próximo, era isso? Era isso, era a vontade. Eu ficava muito mal quando eu saía no final da tarde lá do hospital e sabia que as pessoas iam ficar por lá, dormindo por lá, sem ter um lugar, nem ao menos para tomar um banho, assim, que era... As pessoas, às vezes, viajavam a noite toda, chegavam aqui de manhã, viajavam com o carro da saúde, às vezes as condições da viagem não eram tão boas, assim, tão adequadas, e aí passavam o dia todo esperando, aí, às vezes, a cirurgia era à tarde, operavam à vista, aí, no final da tarde, eles ganhavam alta do hospital, e no dia seguinte, esses pacientes, ainda hoje é assim, eles precisam retornar para o hospital para fazer uma reavaliação. E aí, então, eles precisavam de um pernoite aqui, né? Então, aí, esses casos eram os que mais me chamavam a atenção, principalmente porque eram muitas pessoas idosas, e me deixavam, assim, bastante chateado quando eu não podia fazer nada, e a maioria das vezes eu não conseguia fazer muito por eles. E aí surgiu aquele clique, assim, vamos viabilizar um local para essas pessoas poderem ficar. Isso. Inicialmente, eu tive a ideia de alugar um espaço maior e transformar na casa. A gente não tinha condições, porque não tinha um grupo de pessoas que apoiassem, que ajudassem, enfim. E aí que foi que surgiu a ideia de ver com a prefeitura, porque essa casa era uma casa que estava abandonada, e a gente teve a ideia de ver se a prefeitura não sucedia. Estava destruída a casa, né? A gente teve que reformar ela praticamente toda. Padre, como é que as pessoas podem contribuir? Que tipo de doação que vocês recebem? Então, nós recebemos doação de alimentação e produtos de higiene e limpeza. Recebemos roupas também, desde que estejam em bom estado. Os nossos usuários, normalmente, eles trazem as suas roupas, mas tem aquele que acaba vindo na emergência e acaba sem trazer. Então, a gente também tem alguma coisa para oferecer para eles. E a gente também vende, assim, através de brechó, alguma coisa para a gente angariar recursos para a casa. Nós temos um bazar aqui ao lado, que é organizado e mantido pela ASA, que também é para manter, ajudar nas despesas da casa. A gente olha todas essas pessoas, deve passar um filmezinho na sua cabeça, assim, no sentido de onde elas estariam se não existisse essa casa. Que mensagem que o senhor gostaria de deixar? A mensagem que eu deixo, o que está muito forte em mim, com essa experiência e outras que eu tenho, é que a união, realmente, ela faz a diferença, que a solidariedade é possível, que as pessoas podem ajudar. Muitas pessoas, às vezes, gostariam muito de ajudar e fazer um trabalho social, até mesmo espiritual, do ponto de vista da caridade mesmo, mas, às vezes, não sabe como, não tem como. Então, assim, ajudando uma instituição como essa, a gente tem um alcance muito grande mesmo. Aqueles 10 reais que uma pessoa me dá, às vezes, no final da missa, vai se transformar em alimento para uma pessoa que ela nem conhece, mas que essa pessoa vai estar sendo ajudada porque ela ajudou lá. Então, isso faz a diferença. Nesses quatro anos que a casa tem, a gente foi se organizando, ela foi sendo reformada, com muita doação. Tem até uma historinha que o padre pediu a primeira doação numa missa lá em Palhoça, na Imaculada Concessão. Uma senhorinha bem pobrezinha pegou 10 reais, assim, ela nem imaginava a dimensão do gasto que ia ter. Ela disse, eu quero ajudar com 10 reais. Esse 10 reais ele ainda tem guardado. Ficou um símbolo da doação. E aí foi uma coisa, assim, tão linda, tão emocionante, uma coisa da obra do Espírito Santo, sabe? Assim, vem tanta gente e ainda vem e não falta nada. Às vezes, quando começa a faltar, vem de novo e, assim, aí é maravilhoso. Eu nunca tinha participado de uma obra, assim. Para mim, está sendo uma experiência não nova, né? Porque já faz um pouquinho de tempo, mas, assim, todo dia a gente fica imaginando como que era e como que é agora, né? A gruta foi construída por Isselain, que veio do Haiti há quatro anos. Ele está acompanhando a esposa, que fez transplante de medula. Ele acabou sendo contratado e hoje trabalha na casa. Parece a minha família. Agora está trabalhando, graças a Deus, está ficando feliz. Este casal veio do município de Trezitilhas. Marcos trata um glaucoma no olho esquerdo e passou por duas cirurgias. Chegando aqui, a gente não tinha lugar onde é que ficar. Falei com a assistência. Aí ela mandou eu procurar. Aí liguei para a minha assistente lá em Trezitilhas, ela que ligou para a Cléia. Aí de lá para cá foi maravilha, né? Porque aí a gente chegou aqui, sou muito acolhedor, tudo muito limpinho, né? Tenho café, almoço, café e janta, entendeu? Eles tratam muito bem a gente, né? E eu só tenho a agradecer. A gente criou uma amizade muito boa aqui com eles. O padre é uma pessoa muito gente boa. O padre é uma pessoa que tem um coração muito grande. E é só agradecer. O que eu tenho que falar é agradecer bastante. Não tem dinheiro que paga. E nós viemos aqui porque ele está com um problema, né? Deu um problema sério no olho dele. E como lá em Trezitilhas, o N. Joaçaba não fazia cirurgia aqui, né? E me enviaram para a gente ir para cá. Mas aqui está sendo ótimo. Já fez a primeira. É uma cirurgia cara, né? É uma cirurgia muito cara. Se fosse para a gente pagar, era muito caro. Mas eu só tenho a agradecer a casa. Eu agradecer o SUS, né? Enviado por Trezitilhas. E nós estamos a agradecer muito a eles também. E os povos aqui são tão gente boa que parece que a gente já tem conhecimento com eles há muito tempo. De tão bons que eles são. E aqui é só benção, né? Porque a gente não ia ter condição de ficar em hotel 30 dias, né? Aí aqui é muito bom. E aqui a gente fica até com o coração puro, né? O padre faz missa para todo mundo aqui. Tem missa aqui dentro mesmo da casa de apoio. Nós estamos aqui. A pessoa que nunca foi numa missa, nunca rezou, aprende aqui dentro. Aqui toda alimentação tem oração. Exemplos assim mostram que a casa cumpre seu objetivo. O local é motivo de realização e prova que tudo é possível. Aqui quem precisa encontra mais que apoio. Encontra um lar, mesmo que provisório. Mas cheio de estímulos e esperança de dias melhores. Só não podemos perder esperança. Porque se nós perdermos esperança já fica difícil. Mas eu sempre digo, ó, Deus é maior. Então esses quatro anos assim mostrou que tudo é possível. Quem não sonha, não acontece. E quem não bota sua mão para a ação, também não acontece. A gente vai levar muita coisa, muita aprendizagem nessa casa, né? É fazer oração, é cuidar bem das coisas, né? Tudo assim, tudo bem limpinho, né? É muito bom. Bom, bom demais. Só temos que agradecer. Então é um povo que, pelo amor de Deus, não tem dinheiro do mundo que paga. Eu tenho muitas histórias para contar desses quatro anos que já aconteceram nessa casa, que foi incrível, assim, como a mão de Deus e as mãos das pessoas que deram as mãos e contribuíram. O Ponto.org de hoje termina aqui. Até o próximo programa. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho